E a polícia divulgou imagens de câmeras de segurança do hotel onde uma americana foi morta. O suspeito, um ex-bombeiro, já tinha sido condenado por atentado violento ao pudor. A repórter é Carolina Novaes. Vai! As imagens foram cedidas pela polícia civil. Vitória entra no hotel no centro da cidade de mãos dadas com Alessandro. O casal tinha acabado de sair de um bar. Reparem, Alessandro carrega uma bolsa praticamente vazia. Uma hora e meia depois, o suspeito deixa o local sozinho. A mesma bolsa agora parece cheia. A polícia investiga se ele furtou a vítima e o hotel. Ao sair, Alessandro disse que iria comprar um lanche. Vitória já estava morta no quarto por estrangulamento. Alessandro Rufino foi preso dentro de um ônibus na rodovia Presidente Dutra, a caminho do Rio de Janeiro. Nós fomos até São Paulo e em determinado momento nós sabíamos que ele ia voltar para o Rio de Janeiro. Nós fizemos um acompanhamento do ônibus que ele vinha. Contamos com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal e ali nós o prendemos. Ex-bombeiro expulso da corporação em 2005, Alessandro já tinha sido condenado por atentado violento ao pudor e cumpriu oito anos de prisão. Entramos lá, ela queria fumar um cigarro, ouvimos televisão, ligamos o som e ela depois queria descansar. Eu peguei e vim embora. Não teve relações, não teve nada. Eu sou inocente. Agora vai responder por homicídio duplamente qualificado e roubo. A Embaixada dos Estados Unidos cuida da liberação do corpo de Vitória Ticassiúvi, de 38 anos. Funcionária do governo americano e divorciada, Vitória chegou ao Rio cinco dias antes de morrer.